A extensão padrão, nativa e direta do processador de textos LibreOffice Writer é letra A.doc, letra B.xls, letra C.odt, letra D.txt e a letra E.docx. Percebe que ele pede não só a extensão que é possível, mas a extensão padrão nativa e direta desse processador de textos chamado LibreOffice Writer. Vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui para vocês a imagem do LibreOffice Writer, que é esse editor de textos, e eu vou digitar um texto qualquer aqui. Vamos colocar ali aulas, cursos, concursos. Vou botar um ponto final ali. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Aqui na caixa tamanho da fonte eu vou escolher a fonte tamanho 18 para a gente enxergar o texto um pouquinho melhor. Agora, depois que eu digitei um texto aqui no LibreOffice Writer, eu quero salvar ele. Então, eu vou clicar aqui no disquetezinho, que é o comando salvar. Ele vai abrir uma caixa de diálogo me permitindo dar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de Aulas Hoje Agora. Esse vai ser Hoje Agora Novo. Esse é o nome do arquivo. Aulas Hoje Agora Novo, certo? E observa, como eu não alterei nada em relação ao tipo, eu só dei um nome para o meu arquivo, agora eu vou clicar em salvar, e nós vamos ver aqui em cima na barra de título que nome ele deu para esse arquivo e que extensão. O nome é aquele que eu escolhi. Aulas Hoje Agora Novo.odt Observa, se eu só pedir para salvar e dou um nome para esse arquivo e não altero o tipo, por padrão ele salva os arquivos do LibreOffice Writer com a extensão .odt, de Open Document Test. Isso porque o LibreOffice Writer é baseado no conceito de software livre e tem o seu código fonte aberto, por isso Open Document, de documento aberto. Então, repetindo, por padrão, o LibreOffice Writer salva os seus arquivos com a extensão .odt, Agora a gente já pode dar resposta à questão, que é a letra C de Canadá, onde está descrito .odt. Agora, uma outra conversa sobre o LibreOffice Writer. Embora eu saiba, e mostrei para vocês na prática, que o padrão é salvar os arquivos com a extensão .odt, ele pode sim salvar os arquivos com a extensão .doc, que é do Word, das versões mais antigas, e também pode salvar os seus arquivos com a extensão .docx, que é das versões mais recentes do Word. Além disso, ele também pode salvar os seus arquivos com a extensão .txt, que é texto sem formatação. Mas, embora ele possa salvar como .doc, como .docx, que são extensões nativas do Word, e também pode salvar como .txt, que é texto sem formatação, essas outras extensões .doc, .txt e .docx não é a extensão padrão nativa e direta dele. O que é a extensão padrão nativa e direta? É aquela que, quando eu peço para salvar, eu dou um nome, não altera o tipo, e ele assume aquela extensão, que, como vocês viram, é a extensão .odt. Agora, se eu pegar aqui o meu LibreOffice Writer, que eu acabei de salvar o arquivo na extensão nativa padrão, que é o .odt. Se eu quero salvar com outra extensão, eu posso. Basta clicar agora aqui no menu arquivo, escolher a opção salvar como, e aí, quando eu clico na opção salvar como, ele abre novamente a caixa de diálogo salvar como, e aqui, onde diz tipo, eu posso clicar para escolher outras extensões. Por exemplo, eu posso escolher salvar como modelo de documento do LibreOffice Writer, e aí, se a questão citar modelo de documento de texto, a extensão é .ott, aí muda um pouquinho, não é .odt, é .ott, quando é modelo. Eu posso escolher salvar com os padrões usados pelo Word, como, por exemplo, aqui, escolher salvar com os padrões do Word, e aí ele pediu para salvar, e vai deixar com a extensão .docx. Não é o padrão nativo dele, mas eu posso escolher. Posso escolher salvar também com uma extensão .doc, que é do padrão das versões mais antigas do Word, além de outras extensões, como o próprio .txt, que eu vou mostrar aqui. Posso escolher salvar só como texto, que é texto sem formatação, e aí ele vai assumir a extensão .txt. Além de outras tantas extensões que ele pode salvar, como, por exemplo, salvar como um documento .html, como página da web, aí ele vai salvar com a extensão .htm ou .html. Posso pedir para salvar com a extensão .rtf, que é padrão de um programa chamado .wordpad, que significa .reach.textformat, é um formato de texto rico, o .rtf, que salva e mantém as formatações. Mas, embora eu possa salvar com todas essas outras extensões que eu acabei de citar, o padrão nativo e direto é o ODT. Por isso, ficamos de fato aqui com a resposta da nossa letra C de Canadá para esta questão do LibreOffice Writer. Certo, pessoal? Mais um... . . . . . .